Eu queria deixar claro que a bancada do PSD vem apoiando as ações do ministro Carlos Fávaro. Não só o ministro Carlos Fávaro, o ministro André de Paula, o ministro Alexandre Silveira. Mas quero referenciar e destacar que a bancada está firme na condução do Ministério da Agricultura, na condução do ministro no governo do presidente Lula. E dizer que a bancada está disposta sempre a dialogar, mas estará compromissada com a missão do ministro no plano safra e em tudo que ele vem desenvolvendo no país. O ministro Carlos Fávaro, desde que esteve na Semana Verde na Alemanha, vem mostrando claramente o humor do mundo. Mudou. Indonésia, Egito, China, México. As portas estão se abrindo para os produtos brasileiros e isso é sinônimo de voto de confiança no trabalho assertivo que está sendo desenvolvido. A propriedade privada, como se sabe, é um direito constitucional. E o ministro Carlos Fávaro já deixou claro que invasões não serão toleradas. O Ministério da Agricultura segue atuando compromissado com a sua missão institucional, trabalhando pela regularização fundiária, reforma agrária e justiça social no campo, sempre pautada no que está dentro da lei. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto